Fala galera, bem-vindos aí a mais uma demonstração do controle arcade aqui do canal, que é o The Blaster, e eu tô aqui com o controle hoje do Anderson, xará aí, né? Anderson Rodrigo. O controle dele é o controle... repá! Deixa eu fechar um novo copo aqui. O controle dele é o controle com a minha placa custo de Playstation 4, Playstation 3 e PC. Se eu reparar na defesa já derra, se eu errar o pano vai gastar o rio mesmo. E ele tá com o mod, né? Que eu tenho aí no canal ensinando aí. O mod pro controle fica com o contato super rápido, sem nenhum tipo de delay, atraso que for. Pra vocês ouvirem aí o clique aí, ó. Vamos lá ver se dá pra mostrar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? O mínimo de movimento aqui no controle. Ó, ele já faz o movimento, ó. Pode ver que ele não chegou ao final do movimento, ó. Movimento todo. Antes de chegar no final, ó. Tá vendo, cara? Movimento todo, antes de chegar. Então, fica super sensível aqui. Justamente você dá os golpes aí, tranquilo aí. Agradeça ao Anderson aí pela compra aí. Ele viu meu anúncio ali no mercado livre, já comprou esse vídeo. Bom, galera, é isso aí. Se eu começar fazendo mostrando aqui, sabe que eu garro, né? Então, agradeço ao Rodrigo pela compra. Agradeço a cada um de vocês aí por terem assistido o vídeo. Vocês conhecem meu trabalho. Quem puder aí, deixa um like aí. E eu faço um compartilhamento aí pra ajudar a divulgar o meu trabalho. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau.